Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece? Sou amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e claro a todos vocês que estão conosco no canal. Se ainda não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie e compartilhe. Clique no sininho para ter notificação de novidade conforme a possibilidade. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. E agradecendo, claro, em primeiro lugar, Santíssima Trindade Nossa Senhora e a vocês que estão conosco. Bem, apenas um rápido detalhe, já estamos no dia 25 de janeiro de 2020. Agora já é meia-noite, 8 minutos, 9% a bateria do celular, celular ligado, energia carregando e a lanterna refletindo do outro lado aqui, melhorando a questão da imagem. Bom, sendo objetivo, questão dos artistas. Estava vendo um vídeo até então, por sinal, e me tocou para citar esse assunto para vocês, questão dos nossos artistas, cantores, cantoras e vou citar mais na questão da MPB, música sertaneja, música raiz, música pop, talvez também brasileira, né? Como que muitos dos nossos artistas aí foram simplesmente esquecidos e deixados de lado. Então, você que curte o seu artista, você que valoriza as redes sociais, estão aí. Divulgue os trabalhos deles, porque vale a pena. O que você acha sobre isso? Eu volto em breve, se Deus quiser, na sua sombra junto. Cheque na bota, vou.